da vigente legislatura. A presidência registra a presença dos deputados e deputadas presencialmente e remotamente. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente. Fica suspensa... Os presidentes neilando, meu irmão. Estão reabertos os trabalhos. Registre de candidatura. Registre-se as candidaturas do deputado Adriano Alvarenga para o cargo de presidente e do deputado Douglas Mello para o cargo de vice-presidente. A presidência submetará as candidaturas à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6 do artigo 9 do regimento interno. Será eleito o candidato a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a vice-presidente que obtiver o maior número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, deputado Douglas Mello. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Meu voto é sim, com muito orgulho, aqui, cumprimentando os nossos colegas para mais uma legislatura aqui na Comissão de Defesa do Consumidor. Deputado Adriano Avarenga. Voto sim para a presidência e deputada estadual Adriano Avarenga. Deputado Eduardo Azevedo. Boa tarde, deputado. Deputados presentes, eu voto sim. Voto favorável também ao deputado Adriano Avarenga. Encerra-se a votação. Proclamo eleito para presidente o deputado Adriano Avarenga, já parabenizando pela eleição e desejando sucesso na encaminhada, e, sobretudo, ao nobre deputado, pela sua desenvoltura. E tenho certeza que fará um excelente trabalho frente à comissão, em prol de Minas Gerais, e também na proteção de defesa de toda a população do nosso Estado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, a candidatura do deputado Douglas Mello ao cargo de vice-presidente. Em votação, como voto, o deputado Douglas Mello. Com muito orgulho, sim. Viu, senhor? Deputado Adriano Avarenga. Voto sim para vice-presidente, deputado estadual Douglas Mello. Deputado Eduardo Azevedo. Senhor presidente, eu também voto sim para vice-presidente da comissão, deputado Douglas Mello. Acompanho o voto sim também ao nobre deputado colega Douglas Mello. Obrigado. Proclamo eleito para vice-presidente o deputado Douglas Mello, também saudando e parabenizando, desejando sucesso aí na nova empreitada, e, sobretudo, também na manutenção da sua posição a favor dos mineiros, sobretudo nessa comissão tão importante. Passa a palavra para o deputado... Declaro empossado com o presidente, o deputado Adriano Avarenga, a quem passo a direção dos trabalhos. Na oportunidade, quero agradecer aos votos recebidos pelos novos colegas, dizer que, com as graças de Deus, o apoio de todos vocês, o apoio de todos os servidores dessa comissão, da nossa casa, vamos fazer a diferença. E, sim, valer a pena esta comissão em defesa do consumidor, do contribuinte, que merece todo o nosso respeito, toda a nossa consideração. E, aliás, somos 22 milhões de consumidores e contribuídos do Estado de Minas Gerais. E é uma honra para mim, logo de primeiro mandato, ser escolhido através dos novos colegas, de presidir essa comissão, que vamos trabalhar em conjunto. E, na oportunidade, também, já declaro empossado como vice-presidente, o nosso deputado estadual, o nosso amigo, nosso grande Douglas Mello. E tenho certeza que, juntos, vamos fazer a diferença nessa casa. Não posso deixar de agradecer também ao nosso presidente, Tadeu Martins Leite, que está fazendo um grande trabalho, está fazendo um trabalho em conjunto. E essa união que o nosso presidente prega na casa, vai ser essa união que nós vamos estar também pregando nessa comissão, trabalhando firmemente. E vocês podem ter certeza que eu, como presidente, quero muito honrar vocês, honrar o nosso povo mineiro, e trabalhar mesmo em defesa dos nossos consumidores e contribuintes. Sr. Presidente, pela ordem... Com certeza, a palavra é sua. Primeiro, quero cumprimentar todo o povo mineiro que nos acompanha pela TV Assembleia. Eu quero deixar aqui um agradecimento. Primeira vez que eu falo depois da nossa reeleição. Agradecer por esse terceiro mandato, todos que confiam em nós. Quero aqui cumprimentar de forma muito especial aos meus amigos parlamentares que aqui estão nessa mesa, Leilando, nosso professor, tantos mandatos já. Pessoa que a gente tem que aprender tanto. Boa sorte no seu novo mandato. Eduardo, que por diversas vezes a gente vai chamar de Cleitinho, porque se parecem tanto, não é? E o Cleitinho estava com a gente na Comissão de Defesa do Consumidor. Eu tive o prazer de estar aqui com o nosso senador. Seja muito bem-vindo. Já chegou pronto aí para a missão. Tenho a certeza que você vai brilhar também como seu irmão brilhou. e nosso presidente Adriano, pessoa que, apesar do pouco tempo que eu o conheço, já pude ver o quanto é bem intencionado e o quanto chega preparado a essa casa, vai contribuir com uma visão e uma experiência aqui já atrás do Executivo. Então, nós vamos andar bem juntos aí para que eu possa aprender com Vossa Excelência, viu? Seja muito bem-vindo. Eu que vou aprender muito com vocês aqui. Vai ser um prazer, eu tenho a certeza. Então, essa missão de estar aqui na Comissão de Defesa do Consumidor além de ser uma missão muito nobre, ela traz muita responsabilidade, principalmente num momento em que nós temos muitos desempregados no Brasil e que temos que estar atentos, principalmente, ao abuso de algumas financeiras que podem se aproveitar da fragilidade daqueles que precisam, neste momento, de pagar as suas contas. Nós recebemos também, neste momento, muita reclamação de vários contribuintes, cidadãos mineiros, que vêm sofrendo com a falta de sinal de celular. São comunidades onde, às vezes, a conta está paga, que a pessoa já está recebendo o sinal há algum tempo e, de uma hora para outra, o sinal desaparece. Cidades que estão ficando três, quatro dias sem a cobertura telefônica. Então, é importante a gente trazer esse tema para cá. Podemos também abordar assuntos aqui e, com certeza, vamos abordar como a manutenção das estradas. Por exemplo, a BR-040, que sai a concessão hoje do Rio de Janeiro, que sai ali de Juiz de Fora e vai até Brasília. Temos um problema sério hoje na manutenção dessa via. Já deixo, inclusive, um alerta aqui para a via 040, que hoje é a concessionária responsável pela sua manutenção. Então, tudo aquilo que se usa todo dia, automaticamente vai trazer problemas. E nós aqui temos a missão, justamente, é de estar defendendo o consumidor, é de estar trazendo aqui, propondo soluções. E acredito que, nessa legislatura, principalmente, com esses colegas parlamentares que nós temos aqui, teremos muito êxito nas lutas pelo consumidor, que nunca é fácil. Se aqui tem uma casa que é muito forte, sempre essas grandes empresas, elas têm advogados muito bem preparados também. Às vezes, se usam da lei da fragilidade do consumidor para conseguir ali extrapolar os seus direitos. Mas aqui teremos uma casa unida e forte, justamente para ser a voz desse consumidor e desse contribuinte. E essa casa, principalmente nessa legislatura, me traz uma esperança ainda maior de que nós possamos conseguir grandes vitórias. Com o nosso presidente Agostinho, já tivemos um momento muito bom. O Agostinho sempre foi defensor da casa. E com o deputado Tadeu Leite, que a gente trata carinhosamente como Tadeuzinho, acredito que teremos uma casa ainda mais unida, com muitos parlamentares jovens chegando aqui, mas com muita vontade de trabalhar. Tadeuzinho também, uma pessoa muito jovem e que vai fortalecer a casa. E isso vai ser importante para nós. Vai ser importante para fortalecer o parlamento. Não se faz política sem o parlamento. Podemos ter o executivo forte que foi, o senhor que foi presidente, foi prefeito, ou presidente Adriano sabe disso. Nós somos sempre o resultado de uma sociedade e somos o termômetro do que essa sociedade espera. Então, proteger o parlamento é a missão do nosso presidente Tadeuzinho, ele já está fazendo isso, mas também ajudar o governo nas suas demandas do dia a dia. Porque se o governo for bem, o povo mineiro vai bem. Nós temos que torcer e fazer o possível para que o governo também dê certo. Já finalizando aqui a minha fala, como a Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, ela sempre traz à tona pontos importantes. Hoje eu apresentei um projeto de lei, já protocolei nessa casa, e é um assunto que envolve o contribuinte, envolve também o consumidor, que é a proibição dos rodeios aqui no Estado de Minas Gerais. A gente está tendo um movimento muito forte, ao longo, principalmente, do ano passado, de algumas pessoas que não conhecem a fundo o que é o rodeio, e às vezes, boatos midiáticos que são distribuídos aí pela internet, ou às vezes até por alguém da mídia que não sabe, dizendo que o animal é maltratado, que ali o animal sofre. Está na hora da gente levantar nessa casa um espaço para que o promotor que realiza o rodeio de uma forma séria possa falar, para que o veterinário que trabalha no rodeio possa falar, e junto a isso, nós trazemos aqui um esclarecimento, colocar veterinários aqui nessa casa para falar, e a intenção do nosso projeto de lei, quando reconhece o rodeio como interesse cultural, é para isso também. Se a gente olhar hoje um animal que está no rodeio, ele é muito mais bem cuidado do que um animal que está, às vezes, recolhido por uma prefeitura. Quando a gente fala, por exemplo, do concurso de marcha, que às vezes eu vejo o imã, que está pegando tanto no pé, está agindo, às vezes, de forma tão incisiva, e eu respeito o imã, mas o imã, às vezes, ele quer interditar, quer proibir o evento, eles não sabem que aquele animal que está no concurso de marcha, ele é casqueado, ele tem um veterinário que cuida dele, ele tem um domador que monta no animal três vezes na semana para o animal não ficar estressado, só que, às vezes, a sociedade está ouvindo só um lado, porque tem só um lado falando. E a gente quer informar, quer mostrar a realidade, o mesmo na cavalgada. Cavalgada que é patrimônio cultural do Estado, nós entramos com esse projeto de lei, acreditamos que ele vai passar aqui na casa nos próximos meses, mas como é que fala de Minas Gerais sem falar de cavalgada? Como se falar dos eventos religiosos sem falar das cavalgadas? E outra, o cavalo que é utilizado na cavalgada? Infelizmente, acontece um caso ou outro que, às vezes, alguém ali não vai saber domar o animal, mas a maioria é animal bem cuidado. Quem vai para uma cavalgada cuida tão bem do seu animal como cuida do seu filho. O animal, ele recebe ali uma ração boa, um silo bom, um feno bom. Então, a gente quer trazer esse tema para essa casa. Nós não queremos polêmica, mas estamos prontos para debater em alto nível e mostrar a realidade. Eu deixo um desafio. Me mostrem um animal que está sendo recolhido por uma prefeitura mais bem cuidado do que um animal que está num aras, que está numa fazenda, que está numa companhia de rodeio. Não quero falar da área econômica, porque, senão, vão falar se estão usando os animais para ganhar economicamente com isso. Não, eu vou mostrar o outro lado, que se o rodeio não existir, vários animais, eles vão ser abandonados, as prefeituras vão recolher, não vão conseguir cuidar, o mesmo no concurso de marcha, o mesmo no poeirão e o mesmo na cavalgada. Está na hora da gente mostrar a realidade e colocar os veterinários aqui para falarem. Eles, sim, têm notoriedade para falar o que realmente é maltrato e o que é um rodeio sério, o que é um evento sério. Já estou falando isso porque a gente, por exemplo, ano passado, Pedro Leopoldo rodei o show. Vários consumidores, milhares, com seu ingresso na mão, receberam a notícia que o evento não poderia acontecer porque foi cancelado o rodeio. Outro dia alguém falou, mas o animal, ele pula porque ele está ali, ele está sendo machucado. Não é, gente. O animal pula porque a índole dele é de pular. A gente sabe que tem cavalo que é bravo, o senhor sabe disso? Tem cavalo que é bravo que vai aceitar um arreio e tem outro que não vai aceitar. O boi que pula, ele não está pulando porque está machucando ele, é porque ele já não gosta que encosta nele. Só que aquele boi, ele fica a semana toda com a melhor ração, ele é bem cuidado, é bem tratado. Então, a gente quer chamar esse tema e informar o povo mineiro. Não existe numa democracia só um lado que fala. Aqui nós queremos ouvir todos os lados. Mas vamos dar espaço também para quem realiza o rodeio para falar. Aqui, nessa comissão, é a comissão do contribuinte, é a comissão do consumidor que a gente tem essa oportunidade. No mais, que Deus nos proteja nessa caminhada e que tenhamos muitas vitórias para o contribuinte e para o consumidor. Estou muito feliz de estar ao lado aqui de grandes parlamentares para a gente defender as causas do povo de Minas Gerais. Obrigado, viu, presidente? Bom, presidente Adriano, recém-eleito, a satisfação do trabalho com o senhor, Neilando, experiência, e o nosso grande Douglas Mello. Prazer estar aqui com vocês. Eu já tinha colocado o meu nome à disposição da comissão, porque o próprio nome da comissão diz o seguinte, Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. E ser contribuinte hoje é algo desafiador. Eu, desde quando entrei para a política, sempre defendi e vou defender um Estado menos inchado. Então, nós precisamos, sim, defender esse contribuinte que paga altas taxas de imposto para poder manter a máquina funcionando. Podem contar comigo nessa linha. Então, nós vamos juntos. Você falou a respeito de grandes operadoras que arrecadam milhões e milhões e não prestam serviço de qualidade para o povo mineiro. Então, juntos, eu sei que, nessa somatória de esforço, nós vamos fazer a diferença para o povo mineiro. E pode ter certeza que tudo que pautar aqui nessa casa, que seja para poder aumentar imposto, para poder onerar ainda mais o consumidor e o contribuinte, essa comissão aqui eu tenho certeza que ela vai contra. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Parabenizar nosso presidente Adriano, desejar mais uma vez sucesso, desafiador, em virtude do momento país, momento de crise, econômica, e quem sofre muito com isso é o consumidor. Então, o trabalho da comissão em proteção ao consumidor tem que ser muito intenso, principalmente em cidades menores, onde a população desconhece muito a lei. Então, de imediato, já sugiro também que façamos muitas audiências públicas em diversas regiões do Estado, levando informação, disseminando informação de grande importância, e contamos muito com a sua juventude, com o seu dinamismo, com a vontade de trabalhar mesmo, chegando com muita energia, como Eduardo também, Eduardo. E aqui, nosso colega já veterano, Douglas, profundo conhecedor da ação parlamentar, e que muito vai contribuir a brilhantar o trabalho dessa comissão. Então, parabéns, vamos todos juntos aí, sob o comando do nosso presidente, para desenvolver um trabalho que Minas Gerais merece. Vocês podem ter certeza que o trabalho vai ser em conjunto, como o senhor mesmo falou, hoje vivemos um momento muito difícil, um momento de crise econômica, um momento em que as pessoas gostam de usar a má política, para, às vezes, fazer demagogia, lutar para o interesse a vez próprio. E a nossa comissão, com pessoas de índole, como todos vocês, tenham certeza que nós não vamos priorizar ninguém, prioridade vai ser do povo mineiro, prioridade vai ser as pautas que chegarem aqui, vocês vão ter toda a liberdade de trabalhar, de usar a nossa comissão em prol dos mineiros e das mineiras. Como presidente, eu gosto de andar, eu gosto de visitar as cidades, eu gosto de visitar a região, e é isso que eu vou fazer. Eu quero levar essa comissão nossa para todo canto da nossa Minas Gerais, onde tiver lá que defender o nosso consumidor, os nossos contribuintes. Vamos estar lá, junto com essa equipe maravilhosa da Comissão da Defesa do Consumidor e do Contribuinte. E que eu peço a vocês paciência, peço a vocês compreensão. Estou chegando aqui, agora, na casa. A gente, meu avô sempre falava comigo, a gente aprende todo dia e morre sem saber nada. então estou aqui para aprender com vocês, para dialogar com vocês, para dialogar com os servidores e juntos tenho certeza que todas aquelas pessoas que foram até a UNA, que votaram na nossa pessoa, que nos reconduziram a essa casa de respeito, a esse parlamento mineiro, que é referência, não só no Brasil, como no mundo inteiro, vai ficar orgulhoso de todos nós membros dessa comissão, que vai ver que ali não tem lado A nem lado B. Lá nós vamos trabalhar da forma correta, da forma séria, da forma coerente e sempre lutando pelos mineiros e pelas mineiras. Indago aos membros dessa comissão que se estão de acordo com a fixação do horário das reuniões ordinárias. Às quinta-feiras, eu vou mudar aqui de uma vez, às 13 horas, porque um dos membros na parte da manhã ele tem as suas ocupações, as suas obrigações. Então, pensando no bem de todos nós, eu sugiro que façamos todas as nossas reuniões ordinárias às quinta-feiras, às 13 horas. Suspendo por hora a reunião nessa comissão. às 11h30 da manhã. Concordo, senhor presidente. De acordo, senhor presidente. De acordo, presidente. De acordo também. Então, fique fixado o horário das reuniões ordinárias para quinta-feira, às 11h30 da manhã. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária determinada na narratura da ata e declaro encerrar os trabalhos. Cumprida a finalidade